Halley, halley! Tem que vir aqui. Baralho. Vai baralhar. Escolhe uma carta. Essa. Olha, vou mostrar que ele virou. Olha lá, ele tá virado. Vou mostrar. Vocês viram? Pronto. Pronto. Coloca sua carta aqui. Sobe mais. Coloca a carta aqui. Num passe de mágica. Uma carta virada. Mas não é essa carta. Eu não falei que era sua carta. Essa é um dois de ouro, certo? Certo. Adorei. Vou fazer o seguinte. Vamos soletrar essa carta. D-O-I-S-D-E-O-U-R-O-S. Qual foi a carta que você tinha visto? Dois de espadas. E aí Uau! Tchau!